Fleches, luzes, somos anjos invertendo cruzes Fleches, luzes, somos monstros pilotando cruzes Batalha dos estudantes e todo mundo ama Eita caralho, eita desgrama Batalha dos estudantes é a mais trava da cidade Só tapa de qualidade, só tapa de qualidade Chegaram falando que a batalha é cabeludo Você tá morrendo, então você pede ajuda Você tá ligado, né mano, que nessa fita Pode ir pra que, eu tenho um pra ceder Pode ir pra que, assista, é boa Até o Jota tá careca de saber, então Você tá ligado, né mano, nessa fita você é moleque Na verdade é o K16, e tá chapando K16, não volte no 17 E hoje é aqui, não proceder Batalhar com a Cícer é mó B.O. 17 chances de você se fuder Não deixava, não deixava E tá segundo os K16 E aí, se você pede um pra ceder É, aqui tá gia E aí, se você pede um pra ceder Como é que tá careca naquela fita? O Jota dos outros O Jota dos outros O Jota dos outros Tô... O Jota dos outros O Jota dos outros O Jota dos outros Agora vai! Agora, certeza, certeza 4 Mata essa mina no tet Mata essa mina no tet Hey, Hey! EITA 04 04 04 0 0 30 0 0 E você erra, né? Cada dela pei Porque não é nosso virado Você só fala merda, é um demônio Você vem da nossa esfera Meu Deus! Go! 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 Só que mano não entende Por que no verso, por que aqui você não compreende Eu sou gob, representação do caos Você é crate, só vê eu posso tentar as correntes Tá porra, achei que... Achei que ele ia virar super chaiadinho, cara Barulhos, barulhos, pra quem gostou das filmas da Sista Lins Barulho, quem gostou das filmas do K16 Moleque de baga? 1 a 0, tudo que vai e volta Ah, é cabelo Agora tome, agora tome esse aqui, deixa eu te falar Que o groundwater Arte chega Du жизни K16 e arte está ali Se eu morri Ai K16 e arte está ali Ei K16 e arte está ali K16 e arte está ali K16 e arte, esta ali Cararistinha são um quoap então, puxar um help então Ai tu mas filosofia, ok? Soitamos a voz pra mim Vamos falar de filosofia e eu não entendo Tá ligado mano? Paso de verso e não pergunto e falar de Glock Puxar um assunto de Soges Só que você não entende porque esse é um detalhe Eu falei de Sócrates, só que você não entende a cicatriz Só que minha filosofia vale ouro Por isso que a planta virou meu aprendiz Só que ele não entende a cicatriz, você não compreende Eu fiz ataque, mano, sabe que não é potente Mano, aqui no verso seduz o argumento Cê é o Cid, tá falando o que? Nath Cruz É porque ela tirou o cabelo, mano Não representava e estava melhor com as suas tranças Cê tá ligado, cê tá ligado Cê falou que eu sou o Kratos, ostento as correntes Cê sabe, nessa fita eu te mato, sai da frente Que eu sou touro, na verdade, meu mano Eu tô ostentando corrente, na verdade, eu sou mida Tudo que eu toco vira ouro, então vai ser fofo Eu vou fazer o quê? Cê tá ligado, mano, nessa fita eu vou além Falou que eu sou a Nath Cruz, suave, ela rima bem Mas eu sou inteligente e não me compara a ninguém É isso que cê faz Cê tá ligado, mano, você não é capaz Cê tá ligado, mano, e hoje aqui é só de fé É fácil, né, me comparar Lógico, ela é uma mulher Terceiro, 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 terceiro É isso, terceiro round computado, quebrado Está ali com o meta Aí o nome do beat é rápido Vamos passar a vibe aí, rapaziada Excelente O nome do beat é rápido Só rima, só rima, quem que é o beat? Só rima, só rima, quem que é o beat? Agora só faz hardtrap, falar não vai Agora fuleu, família hardtrap Menor, cê tá de Pandora Só tem duas opções, qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Cê falou de Inarticru, cê sabe que eu não me desespero Cê é feio e pequenininho, cê é um filhote de Cruz Credo Só que eu te mato, tô preparando é Cruz Credo Tô valendo cruz e você vai tomar cruzada Só que... Cê tá ligado, chega o verso, sabe que a rima é rara Mas cê sabe, vagabundo, que meu rap é verdadeiro Você não vale nada, nem a porra de um cruzeiro E cê tá ligado, que não perde a linha Vai pra sua casa, vai fazer umas cruzadinhas Só que eu te mato, mano, e aqui não repito Eu não falo cruzeiro, não sou de cruzeiro Safão de God, Titanic Só que eu me desespero, repite Você chega no verso, eu provo que você só tem limite Mas cê tá ligado, mano, o gelo no copo derreteu Cê tá ligado que você se fudeu Cê tá ligado, mano, que você é pedibreque Eu sou muito, eu marco o seu pouco iceberg Só que eu te mato, porça, então não discute Não é gelo, congelo sorvete, cê é pinguim Só que não é iorgute, só que não entende na pista Mano, eu te mato e essa aqui é a conquista Não é iorgute, eu faço verso e um curte Cê tá ligado que essa é a parada Eu chego fazendo orkutale bem de quebrada Só que eu te mato, mano, entendi a levada Nem orkut, cê é orkut, mano, sua rima tá ultrapassada demais Eu chego no verso, mano, provo que isso aqui é a minha conquista É isso, rapaziada, vamos lá, mano E consciência sempre é o que diz, mano É isso Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas, assista ali Barulhos pra quem gostou das rimas do K16 Barulhos pra um só, assista ali K16 K16, próxima fase